Vamos lá, vamos lá Nós vamos lá, vamos lá O que é isso? Jovem do Senhor O que é isso, o que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Mas nem vou falar se não há de Deus Mas não há de Deus O que é isso? É isso? É isso? É isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí, galera Nós somos a Midnight Project de Curitiba Muito obrigada por vocês estarem aqui hoje Quem aí gosta de jogo? Vamos ver se vocês reconhecem essa A Hero, A Hero 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 A Hero A Hero, A Hero, A Hero A Hero, A Hero, A Hero A Hero A Hero, A Hero, A Hero A Hero, A Hero, A Hero A Hero, A Hero A Hero, A Hero, A Hero Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?